Neste mês de novembro, em que se comemora mundialmente o Dia do Empreendedorismo Feminino, o Programa Santa Inovação fala sobre inovações e os desafios das mulheres nessa jornada de empreender. Como buscar apoio? O que é preciso saber? São os nossos assuntos de hoje no Programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Elas são mais de 32 milhões no Brasil, país que é o sétimo com o maior número de mulheres empreendedoras, segundo o SEBRAE. E para a maior parte delas, 73% é a primeira experiência nesse sentido. Em Santa Catarina, o número de mulheres donas de negócios cresceu 213%. Para impulsionar essas empreendedoras, a capital será sede do Dallas Summit neste mês. E para conversar com a gente sobre esse evento e também sobre toda essa realidade, a gente recebe aqui em nosso estúdio a Marina Barbieri, ela que é bacharel em Relações Internacionais de Formação, pós-graduada em Negócios Internacionais e Gerenciamento de Projetos, atua no SEBRAE Santa Catarina como coordenadora estadual do programa, que a gente falou ali, né? O SEBRAE Delas, Mulher de Negócios, desde 2019. E trabalha também no apoio a projetos de desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo. Marina, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Obrigada, Filipe. O prazer é meu de estar aqui. Perfeito. A gente já vai começar para ter uma base, assim, na nossa conversa, para entender o perfil dessas mulheres empreendedoras no Brasil e principalmente aqui em Santa Catarina. Como é que você traz essa análise? Então, vamos lá, né? Hoje, em Santa Catarina, nós, mulheres, representamos em torno de 35% dos negócios. Então, se a gente fala aí de 100% dos negócios, as mulheres aí representam em torno de 325 mil negócios. A gente percebe aí, como tu falou mesmo lá na abertura, né? Que esse número aumentou 213% nesses últimos 10 anos. E é um número realmente que marca muito a nossa história, que demonstra a potência das mulheres empreendedoras e demonstra também a potência e as oportunidades que o nosso estado de Santa Catarina oportuniza para elas. Porque se a gente olhar nível nacional de números, Santa Catarina é um dos estados mais promissores para que as mulheres possam empreender. E quando a gente olha justamente esse universo de mulheres que estão à frente de negócio, a gente ainda percebe que grande maioria dela, e eu estou falando em torno de 80% desses negócios, ainda são microempreendedoras individuais. Nos diversos segmentos, sim, e também da parte de inovação e tecnologia, mas a grande maioria é prestadora de serviço. Então a gente percebe que ainda tem um campo muito vasto para elas crescerem. Mas temos sim mulheres também na indústria, no comércio, varejo, na tecnologia e no agro. Cada vez mais as mulheres estão deixando de empreender por necessidade, ou seja, porque o mercado não acolhe essas mulheres, mas sim buscando oportunidades. E é justamente aí que a gente vê cada vez mais mulheres se inserindo nesse universo da inovação e da tecnologia. E muitas dessas microempreendedoras que estão nesse 80% aí também, algumas delas evoluem, crescem e se tornam empresas maiores também, né? Porque todo mundo precisa ter um começo, né? Exatamente. A grande maioria hoje, né? A pessoa, o perfil do microempreendedor individual veio justamente para facilitar esse início das mulheres, não só das mulheres, mas também dos empreendedores em gerais, para que eles iniciem a sua carreira como empreendedores. Então sim, elas iniciam de forma formal, ou seja, tendo um CNPJ, formalizando o negócio delas, e a partir daí, com o negócio crescendo, elas vão mudando de faixa. Então a gente tem hoje, sim, muitas mulheres, logo no primeiro ano, já mudando de faixa para empreendedoras de microportes, de empresas de microportes. Quando a gente fala no geral, assim, Marina, falam que os cinco primeiros anos são os mais desafiadores, assim, né? Pensando nessas mulheres que estão empreendendo pela primeira vez, que você enxerga nessa sua experiência, acompanhando todo esse cenário, quais são os principais desafios dessas mulheres ainda nesses primeiros anos? Vamos dar um passo atrás, né? Primeiro falando por que elas empreendem, porque muitos desses desafios também respondem, também vêm direcionados ao porquê de elas empreenderem. Muitas mulheres empreendem justamente por não serem aceitas no mercado de trabalho ou no mercado corporativo, e empreender é uma alternativa. Algumas outras buscam o empreendedorismo por uma questão de flexibilização, às vezes de conseguir conciliar a vida pessoal e a vida profissional, porque muitas delas, nesse momento de não acolhimento, foi justamente depois da maternidade. Então, elas se veem mães, muitas vezes pela primeira vez, né? Elas se veem sem emprego, sem a potência de trazer renda para dentro da casa delas, e elas veem o empreendedorismo como uma alternativa. E aí, vendo o empreendedorismo como uma alternativa, elas percebem que esse equilíbrio que elas tanto buscam, não é bem assim, porque a gente sabe que hoje empreender requer muito, mas muito mesmo, muito comprometimento. E aí, elas têm que realmente se reinventar. Então, quando elas começam a empreender, vêm esses desafios. Poxa, eu tenho que trabalhar muito mais do que eu estava acostumada antes a trabalhar com a questão de carteira assinada. Poxa, agora eu preciso não ser só uma boa técnica, mas eu preciso ser uma boa gestora também, né? Ou seja, os papéis cada vez aumentam mais. Todos os setores em um só, né? Em um só, exatamente. Você joga o time inteiro, né? Em outros momentos, ela estava numa área de atuação que ao empreender, não é bem aquela área, né? Ela se reinventa. Outra questão, parcerias não são tão fáceis. Assim, quando você está num mundo corporativo, você tem uma pessoa que cuida do marketing, você tem uma pessoa que cuida do comercial, outra que cuida de fornecedores, de compras. Ou seja, você tem uma rede dentro da empresa que minimamente funciona. Agora, de novo, ela joga o time inteiro, né? Às vezes, o tempo é mais curto, ou seja, é mais corrido. Então, a gente percebe que realmente são desafios, muitas vezes, da própria gestão do tempo, da gestão do conhecimento dela, das parcerias que ela pode fazer, das oportunidades de melhoria que ela pode buscar, dos conhecimentos também no sentido de capacitações. Então, os desafios não são poucos, com certeza. E aí, um dos principais que elas enfrentam ainda é o preconceito. Hoje, como eu falei pelos dados, se nós representamos apenas 35%, nós não somos a maioria no empreender, nesse ecossistema. Então, sim, muitas mulheres ainda enfrentam o preconceito do mercado, o preconceito de clientes, o preconceito dentro de casa, muitas vezes, com a própria família. Então, os desafios são muito grandes. E o Sebrae é parceiro, né? Para acompanhar todo esse processo, já conhece o caminho de outras empreendedoras do mesmo segmento, para mostrar exemplos, por onde seguir, por onde não seguir. E até a questão da parte financeira também, né? Como um primeiro negócio, aí eu não falo só de mulher, como qualquer empreendedor, acaba misturando as finanças pessoais com as finanças da empresa e isso aí o Sebrae auxilia de uma maneira brilhante também. Isso é muito comum acontecer, inclusive, é um dos tops que a gente realmente dá muita ênfase. Mas quando a gente criou o programa Sebrae Delas Mulheres de Negócio, nosso intuito foi justamente olhar para o perfil da mulher, realmente conhecer esse ser humano, esse perfil empreendedor e entender as suas dificuldades, os seus desafios, mas também as suas oportunidades. Então, quando a gente entende, por exemplo, que a mulher, ela tem múltipla jornada, que talvez às oito da manhã ela leve o filho para a escola, às cinco da tarde ela tem que pegar o filho, à noite ela está numa outra função, a gente tem que entender que o programa precisa também estar adequado a essas realidades. Então, muito dos nossos, dos conteúdos que a gente traz são conteúdos que a gente até transmite no ao vivo, mas que a gente vai deixar no gravado também porque a gente sabe que a vida acontece. Ao mesmo tempo, a gente traz também para o outro lado, para o palco realmente, só mulheres, porque nada melhor do que outras mulheres para compartilhar experiências, para compartilhar perrengues, para compartilhar sucessos. Então, de novo, a gente também está dando outra fonte de inspiração para ela. Nossa equipe também é 100% feminina, então nada melhor do que eu, Marina, saber que eu também tenho uma múltipla jornada ou que eu tenho que fazer a gestão de horário de filho, de agenda de filho, de marido, enfim, para poder também acolhê-las de uma forma diferente. Então, a gente sempre olhou para essas peculiaridades porque, sim, empreender sendo mulher e sendo homem é diferente. E é essas, justamente, essas especificidades que a gente está muito atento no Sebrae delas. Por isso que o Sebrae viu essa oportunidade e criou um programa específico para olhar elas no seu completo. Olhando de fora, assim eu enxergo as mulheres empreendedoras, até bato muitas palmas também, a questão da organização em network de pequenas empresas. As mulheres hoje montam grupos ali de você pode ser minha cliente, eu posso ser sua cliente, a gente troca, indicação daqui, indicação de lá. O homem ainda se acha muito autossuficiente, tem a questão do ego e eu acho que isso é brilhante nas mulheres empreendedoras nesse início. O Sebrae também faz algum tipo de incentivo nessa questão de troca entre fornecedores, mulheres? Então, hoje a gente percebe que muitas características, muitas competências que hoje a gente acredita que são próprias do empreendedor são femininas. Ou seja, é algo que a mulher já tem muito desenvolvido nela. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de pessoas, de acolhimento com o cliente, de encantamento com o cliente, de inovação, de buscar o diferencial, de realmente lidar melhor com seus fornecedores, seus parceiros, enfim, diversas dessas características a gente acredita, não é a gente acredita, pesquisas mostram que são muito femininas, ou seja, já estão dentro de nós. Então, quando a gente potencializa isso ainda mais, e aí falando da questão de networking, é justamente, a gente sempre fala que mulher não sabe se relacionar, é algo que a gente melhor faz, seja dentro de casa, seja dentro da escola, seja no trabalho, então a gente precisa realmente colocar isso num fator positivo para o negócio delas, e aí entra o networking, ou seja, ela estar inserida numa comunidade que tem, só vai trazer benefícios para ela como empresária, mas também para o negócio dela. E aí não é só geração de negócios, sim, geração de negócios é importante, mas a gente percebe através de pesquisas que mulheres fazem negócios com outras mulheres, ou seja, fazem mais negócios com outras mulheres, mulheres contratam mais mulheres, e mulheres buscam muito mais desenvolvimento no sentido realmente de se capacitar. E esses grupos que as mulheres realmente encontram no sentido de comunidade, justamente auxiliam elas a melhorar justamente esses resultados. Então o Sebrae Delas vem não só, tanto é que nós no Sebrae Delas a gente acredita e a gente trabalha em três pilares. O primeiro deles, sim, é essas competências socioemocionais que a gente fala tanto, que é mais ou menos isso que eu falei, empatia, correr risco, liderança, negociação. A gente trabalha também naquilo que o Sebrae sempre foi bom, que é a gestão do negócio, é olhar para aquela mulher que quer empreender ou que quer tirar um projeto do papel, mas também aquela empresária que quer acelerar o seu negócio. E o último pilar é justamente a questão do ecossistema, fazer com que ela seja inserida numa comunidade que está olhando, sim, para negócios liderados por mulheres de uma forma diferenciada. Perfeito. E falar em reunir esse povo todo aí, nada melhor do que a gente já fazer um chamamento para o Delas Summit, a segunda edição, dia 21 e 22 agora deste mês, um evento grandioso e que você espera uma edição muito melhor do que a foi passada. Sempre, a gente sempre trabalha para se superar e esse é o objetivo do Delas Summit. A primeira edição aconteceu em 2023 em Balneário Camboriú e nós reunimos naquela edição 3.200 mulheres. Foi um dos maiores eventos que o sistema SEBRAE já viu impactando mulheres empreendedoras. E quando a gente começou a pensar em 2024, a gente, não, nós queremos crescer, nós queremos realmente nos tornar um evento estadual, mas não só isso, a gente quer ser realmente um evento nacional. E para isso, a gente tomou a decisão então de trazer o evento para a capital que acontece 21 e 22 de novembro em Florianópolis no centro de eventos no centro sul que é o principal aqui da capital e o intuito é justamente esse, fazer com que nós estejamos inseridos como o maior evento de empreendedores femininos do Brasil. Então, 2024 é apenas a segunda edição, mas o intuito é que anualmente o SEBRAE esteja à frente desse evento e importante, Florianópolis foi escolhido pelo sistema SEBRAE, não é só pelo SEBRAE de Santa Catarina, nós estamos representando empreendedores femininos do Brasil a nível de sistema SEBRAE. Então, nós teremos caravanas e grupos de mulheres vindo do Brasil inteiro prestigiar a nossa capital, nosso ecossistema e cada vez mais o projeto que a gente tanto incentiva e tanta gente apoia para que ele seja desenvolvido. Um evento nacional. Nacional. Vai ter ali palestras, painéis, estandes. Exatamente. O evento, então, ele está organizado tanto na parte de conhecimento e a gente está falando de nove palcos, então, todos os assuntos relacionados ao empreendedorismo e ao perfil empreendedor dessas mulheres serão com certeza contemplados. E, além disso, a gente tem toda uma área de negócios, de geração de negócios em que pequenas empresas lideradas por mulheres também terão oportunidade de expor. Teremos outros projetos do SEBRAE que também estão incentivando essas empreendedoras de outras formas, não apenas o SEBRAE delas. E teremos, sim, os parceiros do SEBRAE que estão ali movimentando ainda mais e trazendo outras oportunidades para essas mulheres. E aí, mais importante, aquilo que tu falou, é um evento em que essas mulheres podem, sim, e devem cada vez mais usufruir da questão do networking, para que elas possam se relacionar, para que elas possam se conhecer e ampliar seus horizontes. E é 21 e 22, então. 21 e 22 de novembro no Centro-Sul. Perfeito. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, então, Marina, de que forma que a gente pode ver através dos empreendimentos alguns exemplos de mulheres que conseguiram desenvolver os seus negócios de um jeito inovador. E quando eu falo inovação, apesar do programa ser santo inovação, a gente fala muito de tecnologia, a inovação está em todos os sentidos. Exatamente. Que exemplos você pode trazer para a gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala de... E aí a gente volta para os dados do SEBRAE delas, de mulheres empreendedoras. Quando a gente fala que muitas mulheres são, 80%, são microempreendedoras individuais, a gente está falando de mulheres que não têm funcionários. No máximo, talvez, uma auxiliar, um funcionário, uma funcionária para auxiliá-las. E aí, quando a gente fala de prestação de serviços, é o dia a dia, é a hora dessa mulher. Mas isso não significa que ela não pode ser diferente. Ela pode fazer diferente. Ela pode sim otimizar seus processos. Ela pode sim criar produtos e projetos e serviços diferenciados. Ela pode sim melhorar um processo daqui a pouco financeiro, de gestão, de relacionamento com o cliente dela, de relacionamento com seus fornecedores e seus parceiros. Isso é inovação. É pensar de que forma você pode fazer melhor, fazer mais barato, entregar em menos tempo, ou seja, olhar o seu negócio. Sim, tecnologia ajuda muito nisso. E por isso que a gente, uma das falas é essa, usem a tecnologia a favor de vocês, porque a inovação está aí. Mas não é só isso. Você pode estar com a mão na massa ali fazendo o teu produto e pensar de que forma que tu pode sim fazer diferente. De bate e pronta, você consegue lembrar de algum case? Temos, temos sim. Temos desde, por exemplo, empreendedoras que eram palestrantes ou que estavam ali só na mentoria, ou seja, só tinham aquelas oito horas diárias e começaram a criar grupos de WhatsApp, começaram a gravar projetos, a gravar aulas, vender daqui a pouco apostilas, enfim, isso tem demais. Outras, empreendedoras, por exemplo, do varejo da moda, que a gente só imagina aquela empreendedora que está dentro de uma loja em um espaço físico fechado. Ah, não, mas eu vou começar a fazer B2B e eu vou começar a trabalhar com outras marcas, eu vou trabalhar com revendedoras, eu vou ter só um ponto aqui talvez de prova ou de showroom. Então, é isso, sabe? A gente já teve empreendedoras que entraram no Sebrae delas sendo ela sozinha e três anos depois já estão começando internacionalizar o seu negócio. Então, é essa, é a jornada do crescimento e é a jornada que não só o delas acompanha, mas o Sebrae também. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, hoje trazendo como tema os desafios e inovações no empreendedorismo feminino e recebendo a Marina Barbieri, ela que é coordenadora estadual do programa Sebrae delas Mulheres de Negócio. Voltamos já já aqui na TVA, nossa, é daí. Voltamos com o programa Santa Inovação recebendo a Marina Barbieri do Sebrae, hoje o assunto, os desafios do empreendedorismo feminino, principalmente aqui em Santa Catarina. E falando aqui no nosso estado, Marina, eu queria, você já, as suas respostas já trouxeram muito bem isso, mas para a gente ver a questão do destaque quando o assunto é empreendedorismo feminino catarinense. Você já comparou um pouco ali na questão do crescimento Santa Catarina com os demais estados da federação, mas por que a gente se destaca tanto? Eu acredito que é justamente pelo ecossistema que a gente tem criado, já há muito tempo de Sebrae, inclusive aqui a gente vem escutando o quão Santa Catarina abraça os seus empreendedores, o quão a gente consegue, o quanto a gente consegue trazer oportunidades para eles, o quanto o nosso sistema realmente, o nosso ecossistema consegue acolhê-los e transformá-los, né? Então, eu acho que é um objetivo nosso, sim, cada vez mais trazer soluções, trazer diferenciações, nos destacar a nível de, e não estou falando só que isso é graças ao Sebrae, acredito também, sim, mas é todo um ecossistema de entidades ali que está muito forte, muito unida, pensando de que forma que a gente pode fazer com que os empresários, que a vida deles sejam muito mais fáceis, que os negócios sejam mais produtivos, a nossa indústria, hoje nós temos grandes empresas aí que são referências nacionais, a própria, enfim, estrutura do Estado permite isso, então, é uma junção de fatores que eu tenho certeza que em outros estados ainda, e eles estão, sim, com certeza, aprendendo com a gente isso. A Cátia, inclusive, que já esteve aqui com a gente também, faz brilhantemente esse trabalho de Jesus Arrubreza também, que é parceira do Sebrae. Parceira nossa, parceira em todos os sentidos. Perfeito. Buscar apoio e conhecimento também é algo fundamental, em qualquer negócio, para as mulheres não é diferente. O que uma empreendedora que busca um negócio bem sucedido precisa buscar antes de abrir o CNPJ, antes de abrir a sua empresa? Para todas as mulheres que têm condições de realmente se preparar e se planejar, faça um bom plano de negócios. E fazer um bom plano de negócios é justamente que você possa conhecer todo esse ecossistema, conhecer todas as suas concorrências, seus possíveis fornecedores, sua clientela, seu nicho, como vai fazer o marketing, enfim, é realmente fazer aquele panorama, como vamos dizer assim, é o fake, o antes de abrir realmente o cenário e a coisa acontecer. Mas é isso, é colocar tudo no papel e ser especialista naquela entrega. Fazer todos os ajustes necessários, todos os testes. A gente sempre fala, teste rápido, ou seja, erre rápido para que realmente quando você errar vai te custar muito mais, muito menos e você consiga se reerguer. Então, esse é o principal para qualquer empreendedor, para as mulheres muito mais. E aí, nesse caso, a gente ainda indica a questão realmente de relacionamentos. A questão do networking, de conexões, é buscar sim estar inserida num universo em que outras mulheres estejam junto contigo nessa jornada de crescimento ou nessa jornada de desenvolvimento. ela precisa sim cada vez mais saber e entender que aprender é uma constância e que o empreender é isso, é todo dia uma novidade, tudo isso, tudo dia algo diferente para resolver. Então, acho que essa flexibilidade, buscar estar realmente inserida no dia a dia, nessas conexões, nesses conhecimentos diferenciados, é o que vai fazer a diferença. E aí, depois, claro, é formalizar o negócio, é fazer tudo redondo, começar a questão das parcerias, é identificar aquilo que talvez você não seja tão bom e fazer as parcerias necessárias. Daqui a pouco é uma contratação, ah, mas eu não consigo, não tenho recurso para contratar, ou vamos lá, vamos trabalhar na troca, vamos se juntar com outras mulheres que daqui a pouco uma completa a outra, uma complementa a outra, se juntar nesses grupos para daqui a pouco fazer negócios também, é justamente encontrar a sua comunidade e cada vez mais entender que conhecer o cliente é fundamental. Então, saber para que você veio, para onde você vai, para quem você vai vender é excepcionalmente ou é realmente extremamente necessário. Elas conseguem buscar também, Marina, de certa forma, algum apoio na questão mais burocrática do negócio, principalmente nesse início, eu falo isso porque quando é uma pequena empresa, abrir, olhar, um Amei, às vezes esquece até de pagar um imposto e vai acumulando e aquilo pode ser o fim do negócio lá na frente, Exatamente. Uma coisa simples por falta de conhecimento muitas vezes, né? Porque o negócio não é só o produto, a venda do produto e serviço tem muito por trás, né? Essa parte burocrática você considera algo importante? É algo essencial e que muitas vezes é onde justamente as mulheres acabam pecando um pouco, não só as mulheres, os empreendedores de forma geral, porque muitos começam na... Ou seja, eu sou muito bom tecnicamente naquele produto que eu faço e acabo a parte de gestão deixando um pouco de lado. O SEBRAE está aqui para isso, né? Nós somos criados para isso. Então, seja para aquela mulher que quer tirar o projeto do papel e aí volta atrás, né? Já buscar ajuda no próprio plano de negócios, a gente tem sim pessoas especializadas para isso. E aí depois, ao longo dessa jornada, a cada dificuldade, a cada desafio ou eu quero ter um panorama geral, a gente tem muita solução disponível, seja do SEBRAE com esse olhar realmente específico de gênero, mas também a nível de SEBRAE e a gente está disponível em vários canais que as empreendedoras e os empreendedores também podem nos acionar. Então, o SEBRAE DELAS Mulher de Negócios é um programa fixo e que conta com apoio aí. Você está desde 2019, mas já existe antes. Não, começou comigo. Começou comigo. Então, o programa SEBRAE DELAS Mulher de Negócios tem cinco anos em Santa Catarina. A gente achou que era algo passageiro e de forma alguma. Realmente, nós enxergamos valor nessa entrega. O próprio SEBRAE enxerga o valor e a importância que é ter um programa exclusivo para mulheres. E aí, não é à toa que a gente está na segunda edição do DELAS Summit e somos reconhecidos nacionalmente pela nossa atuação. A gente já fez o convite no bloco anterior, mas muita gente pode estar chegando agora aqui no programa Santa Inovação. Vamos relembrar, então, dia 21 e dia 22 agora deste mês no Centro-Sul. Nós teremos o DELAS Summit, que é o maior evento de empreendedores feminino do Brasil. Foi escolhido realmente para nível de sistema SEBRAE. Florianópolis vai sediar essa segunda edição e tenho certeza que a gente já veio para ficar. Perfeito. A gente falou da questão do programa, que é mais um apoio, mas quando a gente fala na parte de editais, de incentivos, existe algum programa específico para empreendedoras que possam se inscrever, que é exclusivo para mulheres também aqui no Estado? Temos, nós temos sim. Inclusive, nós somos parceiros, nós temos um edital da FAPESC, que só atua com mulheres, inclusive da inovação e tecnologia. Se eu não me engano, eles estão indo agora em 2025 para a quarta edição do programa. Então, todo ano tem edição nova, tem edital novo, com uma nova turma de empreendedoras selecionadas. E a gente é parceiro deles justamente porque a FAPESC entra com o dinheiro e o SEBRAE delas entra com o desenvolvimento. Então, essas mulheres, elas são acompanhadas durante o ano todo para que realmente elas tomem a melhor decisão na gestão desse recurso. E tem outros aí que eu sei que, enfim, não só estaduais, como nacionais também. tem vários programas de aceleração exclusivo para mulheres de várias entidades que dá para as mulheres se conectar e conhecerem. Basta ir pesquisar e ir atrás que tem bastante coisa. Tem bastante coisa, com certeza. Perfeito. Você falou do evento, dessa participação, da questão do network também e no bloco anterior você falou da questão de 80% ser pequenos negócios. Dentro desses 80% de pequenos negócios, a questão setorial, quais são os negócios que você traz mais aqui para Santa Catarina e como é que elas trabalham essa questão do network? Então, a gente percebe e aí não é só de Santa Catarina, inclusive nas clientes do Sebrae delas, a gente percebe esse recorte. Elas são prestadoras de serviço, né? Então, quando elas... A gente está falando de quem, por exemplo? A gente está falando desde psicólogas, de coaches, de dentistas, enfim, prestadoras de serviço. Entramos também na questão, talvez, de salões, de... Doces. Doces. Até prestadoras de serviços, né? É algo que realmente elas acabam se identificando num primeiro momento. Ao longo prazo, a gente também percebe que elas vão evoluindo, né? Então, muitas vezes, elas acabam juntando, né? Não só a prestação de serviço, mas daqui a pouco unindo um produto junto, se parcerizando. Então, esse é o perfil da mulher em Santa Catarina e cliente do Sebrae delas. Aí, outros perfis, né? Que a gente percebe são mulheres que buscam, sim, muito desenvolvimento, muita capacitação. Então, elas estão em constante transformação e amadurecimento. São mulheres que estão na faixa aí dos 37 até os 42 anos. Essa é a faixa etária das mulheres que empreendem. Mas, cada vez mais, a gente vê essas meninas que estão saindo das universidades aí já com ideias bombando. esse tempo agora muito próximo eu tive contato com a UDESC também. A UDESC já tem aí várias ideias para estimular cada vez mais. A própria UFSC também. Universidades aí do Estado cada vez mais trazendo o conhecimento de empreendedorismo para dentro dos cursos. Não só os cursos, por exemplo, de administração, economia, direito, mas também para outros cursos porque a gente percebe que, de novo, né? Nós temos bons técnicos. Então, por exemplo, quem diz que um médico vai ser empreendedor? Muitos deles são. Então, cada vez mais a gente também está levando esse conhecimento para dentro das universidades, para dentro das escolas. A gente está pensando em programa 60 a mais. Enfim, as ideias são infinitas e cada vez mais a gente está oportunizando que o conhecimento do empreendedorismo seja realmente mais amplo. Perfeito. Antes de a gente encerrar, a gente quer chamar a participação do professor Jorge Dousan que vai trazer a sua análise sobre o tema do programa de hoje, o empreendedorismo feminino. Jorge, é contigo. Olá. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino, suas conquistas e desafios. Nos últimos anos, as mulheres têm desempenhado um papel cada vez mais significativo no mundo dos negócios, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. O Elas Empreendem, do Ministério Federal, de agosto deste ano, apresenta dados recentes que mostram que as mulheres enfrentam dificuldades que vão desde o acesso a crédito até a conciliação entre as demandas familiares e profissionais. Aqui no Brasil, o estudo mais recente do SEBRAE revela um dado interessante. 49% das mulheres empreendedoras são chefes de domicílio. Isso significa que, além de liderarem seus negócios, elas são responsáveis por suas famílias. Não é tarefa fácil equilibrar tudo isso. E é aqui que surge um dos maiores desafios, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Em média, as empreendedoras dedicam 17% menos tempo aos seus negócios, em comparação com os homens, o que afeta diretamente o crescimento e a expansão de suas empresas. Outra barreira importante é o acesso ao crédito. Muitos dos empreendimentos liderados por mulheres sofrem preconceitos no mercado financeiro. De acordo com o estudo, 42% das mulheres que solicitaram crédito tiveram suas propostas negadas. Isso é alarmante, especialmente quando consideramos que muitas dessas empreendedoras são a única fonte de renda de suas famílias. O preconceito de gênero e a falta de garantias como propriedades no nome delas são alguns dos principais motivos dessa recusa. E falando de desafios, não podemos deixar de mencionar a falta de modelos e mentoras. A presença de mulheres em cargos de liderança ainda é limitada. Apenas 17% das presidências das empresas são ocupadas por mulheres. Isso faz com que muitas empreendedoras não tenham referências claras de sucesso para se espelharem. O acesso a redes de apoio e mentorias poderia fazer uma enorme diferença para que essas mulheres consigam ultrapassar os obstáculos e expandir seus negócios. Eventos como o Della Summit é uma excelente oportunidade. Por outro lado, há um ponto positivo que merece destaque. As mulheres são grandes impulsionadoras de sustentabilidade. Nove entre dez empreendedoras no Brasil relataram práticas que maximizam a sustentabilidade ambiental dos seus negócios. E quatro em cinco também integram objetivos de sustentabilidade social. Isso demonstra que o empreendedorismo feminino vai além do sucesso financeiro. Ele está conectado a uma visão de futuro que considera o impacto social e o ambiental. Agora, a pergunta que fica é como podemos continuar incentivando essas mulheres a crescer? Sabemos que o acesso a crédito, as mentorias e as redes de apoio são fundamentais, mas também é importante quebrar as barreiras culturais que limitam o potencial delas. Muitas mulheres ainda enfrentam estigmas e preconceitos que dificultam a entrada em setores de maior valor agregado, como tecnologia e inovação. O que podemos aprender com tudo isso? Que o empreendedorismo feminino é uma das grandes forças que movem a nossa economia. Mas, para que ele floresça, precisamos criar um ambiente que ofereça igualdade de oportunidade e que reconheça o papel fundamental dessas mulheres na sociedade. Afinal, apoiar o crescimento delas é apoiar o futuro de todos nós. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Uma de minhas referências, Tom Peters, já faz tempo que dá uma dica para os empregadores. Se tiveres escolha, opte sempre por mulher. A gestão contemporânea funciona melhor quando gerenciada por mulheres. Vale a dica, hein? Até a próxima. Obrigado, Jorge. E agora, encerrando o programa aqui com a Marina, a gente gostaria de abrir um espaço para as suas considerações finais, para fazer novamente o convite e também conversar com as empreendedoras aqui que estão nos acompanhando nessa inovação. Obrigada, Felipe. É um prazer realmente estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho de tudo que a gente faz no Sebrae Delas Mulheres de Negócios. e eu queria reforçar o convite não só para o evento DELAS Summit que acontece agora esse mês, 21 e 22 de novembro no Centro-Sul e os ingressos ainda estão disponíveis então faz contato com a gente para que a gente possa ir e vocês possam estar com a gente mas eu queria também oportunizar para vocês que estão nos assistindo aí o próprio programa. Nós temos diversas soluções diversas entregas no programa. Vocês podem acessar o nosso portal através do sebrae.sc barra sebrae delas e lá vocês vão ter todas as informações necessárias seja através de vídeos de e-books de cursos de trilhas enfim uma infinidade de soluções e uma informação importante, Felipe desde agora de 2024 do início do ano a gente também está atendendo o Sebrae Delas regionalmente nos nossos pontos de atendimento então para as mulheres que estão aí em todo o estado de São Catarina procure os pontos de atendimento do Sebrae que eu tenho certeza que vai ter um Sebrae Delas do seu tamanho do tamanho da sua necessidade se conectam nas nossas gestoras Perfeito mais uma vez muito obrigado pela sua participação que agradeço recebemos a Marina Barbieri do Sebrae um assunto bem interessante hoje no Santo Inovação os desafios e as inovações do empreendedorismo bem-vindo a gente volta em breve com mais um tema e mais um programa Santo Inovação aqui na TVA até lá do Sebrae do Sebrae